E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Will D.F. Aê, só mandelão, caralho. Vamos que vamos, hein? Aê, cara, Will D.F., vagabundo, respeita. Will D.F., o moleque no caminho de fogo, que a sua cabeça arrepia, né? O Will D.F. tá tocando e te deixa na moral. Cola a xerequinha, cola a xerequinha no meu palco. O Will D.F. tá tocando e te deixa na moral. Cola a xerequinha, cola a xerequinha no meu palco. Cola a xerequinha, cola a xerequinha no meu palco. Cola a xerequinha, cola a xerequinha no meu palco. O Will D.F. é legal, vai deixar seu dia bem. Vai comer sua buceta e vai gozar nela também. O Will D.F. é legal, vai deixar seu dia bem. Vai comer sua buceta e vai gozar nela também. Vai comer sua buceta e vai gozar nela também. Vai comer sua buceta e vai gozar nela também. Vai comer sua buceta e vai embora! Avisa as piranhonas, aqui nóis tá no Tik Tok Sem essa de fazer vídeo, vai ser só Pok Pok Avisa as piranhonas, aqui nóis tá no Tik Tok Sem essa de fazer vídeo, vai ser só Pok Pok O UDF educado, vai pedir com educação O UDF educado, vai pedir com educação Mexe essa potraga, mexe esse bontão Carimba na pica, caí no cu do setão Mexe essa potraga, mexe esse bontão Carimba na pica, caí no cu do setão Mexe essa potraga, mexe esse bontão Carimba na pica, caí no cu do setão U 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 A CIDADE NO BRASIL